Quando tudo em mim era incerto E seus olhos já não viam tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração a ti No Deus que cumpre sua palavra e me guardar Mesmo quando penso que é chegado ao fim Eu só preciso adorar em meio às flores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas com misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Quando tudo em mim era incerto E seus olhos já não viam tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração a ti O Deus que cumpre sua palavra e me guardar Mesmo quando penso que é chegado ao fim Eu só preciso adorar em meio às flores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas com misericórdia Mas com misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço Eu não mereço tanta graça Mas com misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançado por tua graça Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço Eu não mereço tanta graça Mas com misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim 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 O maior milagre Deus já fez em mim